Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve Tô tão carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fita só mais um segundo Tô feito um mato desejando as coisas, uma durada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro, vivo em verdade, eu não beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração Tô a metade de um amor que vibra numa poesia em forma de canção Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade de viver por mim Sem você, eu sem você Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve Tô tão carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fita só mais um segundo Tô feito um mato desejando as coisas, uma durada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro, vivo em verdade, eu não beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração Tô a metade de um amor que vibra numa poesia em forma de canção Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade de viver por mim Sem você, sou caçador sem caça Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade de viver por mim Sem você, sou caçador sem 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 ca